Eu sempre gostei de estar na Maria Chique, né? Eu e todas as mulheres de bom gosto e que gostam de acessório. E agora, vocês têm esse novo templo que a gente vai estar mostrando hoje pra vocês. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, e você, Vó? Olha, nós estamos assim nessa distância que é pra poder mostrar mais como o ambiente tá bonito, gostoso, leve. E já tem essa mesa aqui, que é um disfarce de Natal, né? Na verdade, aqui estão os presentinhos. Isso mesmo. Que peças lindas essa aqui, Maristela. Então, já estamos em clima de Natal, né? Passamos a inauguração, já vamos enfeitar a loja pra Natal, né? Porque, afinal, já é Natal. Já é Natal. Aliás, Maristela, no dia da inauguração, a gente mostrou a loja como um todo, mas com muita gente. Hoje, dá pra gente ver melhor. Como ficou amplo, gostosa e arejada a loja? Que coisa boa. E ficou com bastante espaço e as clientes que estão vindo aqui estão adorando, né? E até, inclusive, assim, nossa, nunca tinha visto isso aqui. Não, tinha lá na outra loja, mas é que... É a maneira que você tá expondo. E aí, como ela é larga e comprida, quer dizer, a pessoa olha de um lado, olha do outro. Você meio que setorizou, né? Tem um espaço só de bolsa. Sim, tem um espaço só de bolsas. Aqui nós temos um espaço aqui, que nós estamos aqui, que vão ser lenços, cintos, né? Presilha de cabelo, né? Então, a loja tá bem setorizada, muito fácil. Mas esse espaço aqui, que você tá expondo peças especiais também pra pessoa fazer foto, que foi um sucesso na inauguração. Então, a gente sempre quis um cantinho pra foto, né? Que as clientes chegam pra loja, querem tirar uma foto, querem marcar a loja. Daí, claro, deixamos as coroas, né? A da Camila, a da Cláudia, quiser tirar uma foto, né? Pode ficar à vontade, né? Não, a loja ficou muito boa. Esse sofrá curvo, essas mesas aqui, é uma cara de joalheria que você tá trabalhando, né? Com atendimento, as clientes estão gostando, né? Porque elas são atendidas sentadas, né? E com espaço. E com espaço, né? Então, ficou muito bom. As nossas arquitetas ali, a Ana e a equipe dela, estão de parabéns, né? Você está de parabéns, porque a Ana até falou que você queria, ela queria interpretar os seus sonhos. Exatamente. E essa é uma loja realmente de sonhos. Por que isso? Porque ela tá muito bem exposta, as cores, a tonalidade, a iluminação, esse seu lustre no centro, aqui o ar-condicionado bate, ele fica em movimento. Tudo foi feliz. Agora é só trabalhar, as pessoas virem pra ver as novidades. Eu acho que as clientes merecem um espaço desse. Depois de 20 anos de loja, eu sempre pensei numa loja assim, né, Val? E você sempre foi um dos meus incentivadores, né? Pra você ter um espaço... Incentivadores e admiradores, vai por aí. É, então. Mas eu acho que chegou a hora, né, Val? Eu acho que era a hora de ser feito, né? E tinha que ser agora. Eu acho que isso não é a hora, é a evolução do seu trabalho. Exatamente. Porque quando vocês começaram, vocês já começaram num outro nível. Sim. E você sempre se manteve. Sim. Mas assim, o que eu vejo, 20 anos depois, você pode oferecer um espaço suntuoso, gostoso como esse e sofisticado pras suas clientes. E também, né, eu sempre assim, tenho o convite de muitas marcas pra trabalhar. Então, assim, e eu não tinha espaço, né, pra pôr. Então, ano que vem, nós vamos ter novas parcerias dentro da loja também, né? Colocamos, vamos poder expor melhor, né? Porque não adianta você trazer uma marca nova e não ter espaço pra ela expor direito, né, o trabalho. Então, agora ficou mais fácil, né? Sim. E vem novidade. Eu sei, e a gente vai soltando aos pouquinhos. E você já tem uns presentinhos aqui, umas dicas especiais pras pessoas. Esse ano a gente fez, assim, aquele presentinho, aquele mimo pra aquela cliente especial, né? Mas é uma lembrancinha, né? Porque todo Natal a gente tem um monte de jeito pra dar lembrancinha, né, avó? Então, a gente fez essas bolinhas ali, né? E compram uma ponteirinha, esses brinquinhos. E coloca. Todas as clientes gostem, agravam, né? Você coloca dentro, né? E faz o presente. E também a sugestão que você pode pôr na árvore de Natal, ele pendurado, né? Ai, que ideia legal. É, com o nome, né, da pessoa que você quer presentear, né? Já o seu colar não dá pra pôr na árvore de Natal, mas que peça maravilhosa. É, linda, né? Da Nádia Gimenez, né? Maravilhosa, né? Toda disforme. Hoje eu tô numa mistura. Mostra esse bracelete também, por gente. É, esse é Claudio Arbex. Olha que lindo, né? Olha. Estela, Camila. Aí eu misturo tudo, né? O bracelete já dá um close aí. É maravilhoso, né? Olha, maravilhoso. Espera, só um pouquinho. Isso. Nossa, o bracelete e o colar, qualquer coisa, fashion. Isso. E também avisar, né? Escuta que nós estamos com bastante novidades dentro da loja, né? Bastante lançamento. Ainda vão chegar muitas peças novas. Lançamento do Camila, lançamento da Estela, né? E a gente vai estar aqui pra receber as clientes. E vocês já sabem disso, mas na loja eu acho que ficou mais evidente isso. Tem essas peças que a Maristela tá usando, por exemplo. Fashion, grande, pra quem gosta de um acessório nessa linha, mas também tem peças pequenininhas. Exatamente. Pra quem gosta dessas peças mais delicadas, né, Maristela? É, então. Nós trabalhamos com todos os estilos, né, Paul? Então, desde aquela pequena ponteirinha, até aquele colar pontinho de luz, a gente tem pra todos os estilos. Até uma peça exclusiva. Até uma peça exclusiva. Muito bem. Vocês vão ficar com mais algumas imagens, então, pra conferir. Agora fica o nosso convite. Vem até aqui. Isso mesmo. Você que já conhece a Maria Chica, você que não conhece, é uma oportunidade de você conferir como ficaram as novas instalações. Isso mesmo, Paul. E desejar pras clientes um Feliz Natal, um Ano Novo, né? E o ano que vem a gente começa com o pé direito, com essa loja maravilhosa, esperando todo mundo aqui, né, Paul? Muito bem. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Você também. É um ano que vem a gente se encontra aqui pra mostrar todas as peças e as grandes marcas que só você tem. Isso mesmo. Sucesso. Obrigada, Paul.